Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia está entre as 30 cidades mais conectadas e inteligentes do Brasil em 2023. O prefeito Odelmo Leão assina ordem de serviço para a construção de nova escola no bairro Shopping Park. E ainda, a DMAI realiza a instalação de um novo gerador na estação de tratamento de água Bom Jardim. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia figurou mais uma vez entre as principais cidades inteligentes do país. O desenvolvimento econômico sustentável do município resultou em destaque obtido no ranking Connected Smart Cities 2023, que tem o intuito de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil. Conforme o estudo feito e divulgado pela Urban Systems, nesta semana, Uberlândia é a trigésima do país no levantamento realizado com outros 655 municípios, com população acima de 50 mil habitantes. Se consideradas somente as cidades que detêm de 500 a 1 milhão de habitantes, a segunda maior cidade de Minas Gerais aparece como a décima do Brasil mais conectada. Com pontuação final de 32,130 pontos, Uberlândia avançou duas posições em relação ao ranking do ano passado. No comparativo, a cidade é a segunda mais inteligente e conectada de Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte. Por apresentar mais negócios inovadores, está à frente, por exemplo, de capitais como Porto Alegre, Palmas e Aracaju. Entre todos os municípios analisados, 41 têm população superior a 500 mil habitantes, como é o caso de Uberlândia. Para a caracterização da pesquisa, foram considerados 74 indicadores, nos seguintes eixos temáticos. Mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. A Prefeitura tem um recado importante para mães e pais de PET. Vamos ouvir? Ter um bichinho é sensacional e cuidar deles é animal. A vacinação antirrábica para os nossos peludos de estimação já começou. Até 16 de setembro, o time de vacinação vai estar em cada bairro, levando saúde animal. Mamães e papais de PET. Toda a programação está disponível em nosso site. Bora participar? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. O prefeito Odelmo Leão assina ordem de serviço para a construção de nova escola no bairro Shopping Park. O investimento no setor de educação é um dos principais compromissos da atual gestão municipal. Inovação para ampliar o apoio à população e reforçar ainda mais a qualidade da estrutura educacional de Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão assinou, na semana passada, a ordem de serviço para a construção de uma nova escola municipal de educação infantil no bairro Shopping Park. Durante o evento, o prefeito também assinou ordens de serviço para a reforma e ampliação da atual EMEI do bairro Shopping Park e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Vista, no bairro Tocantins, onde será construída cobertura em uma quadra poliesportiva. As três obras têm prazo de execução de aproximadamente 10 meses e o investimento total estimado é de cerca de 8,8 milhões de reais. A EMEI Shopping Park terá capacidade de atendimento de até 300 crianças, de 4 meses a 5 anos e 11 meses, em dois turnos, matutino e vespertino, ou 150 crianças, em período integral. O novo equipamento educacional contará com dois blocos que terão salas de atividades, aulas e de multiuso, vestiários, fraudários, solário, lactário, rouparia, lavanderia, refeitório, cantina, pátio coberto, playground, jardins, entre outros espaços. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Para o Monte Everest, um metro e meio é nada. Para as cataratas do Iguaçu, um metro e meio é nada. Para um ciclista, um metro e meio é tudo. Motoristas, nossa cidade está cada vez mais ecológica, com mais e mais ciclovias. Ao se aproximar de um ciclista, mantenha uma distância mínima de um metro e meio, Respeite a Vida, Programa Vigilância das Violências, Prefeitura de Uberlândia. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, realiza nesta próxima quarta, das 8 da manhã ao meio-dia, a instalação de um novo gerador na estação de tratamento de água Bom Jardim. O novo equipamento garantirá o tratamento de abastecimento de água, mesmo em caso de queda de energia. O serviço foi programado para ser realizado sem interromper o abastecimento. Caso seja necessário, o DEMAI recomenda aos moradores dos bairros abastecidos pelo sistema a usar a reserva doméstica de suas caixas d'água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água. Após a conclusão, o abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas. Os bairros e condomínios abastecidos pelo reservatório que fazem parte do sistema Bom Jardim são Aparecida, Bom Jesus, Centro, Jardim Brasília, Lídice, Maravilha, Martins, entre outros. Confira a lista completa acessando o portal da Prefeitura. O novo concurso público da Prefeitura de Uberlândia, que oferece 653 vagas para cargos efetivos, segue com inscrições abertas. As provas serão aplicadas em Uberlândia no dia 1º de outubro de 2023. As inscrições terminam às 17 horas do dia 19 de setembro e devem ser feitas pela internet na página gestaodeconcursos.com.br gestaodeconcursos.com.br O edital 01-2023 pode ser conferido na íntegra na edição especial do Diário Oficial do Município. Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 29 tipos de cargos para os níveis de escolaridade, fundamental, médio, médio técnico e superior, além de prever a formação de cadastro de reserva. A depender da função, o candidato também deverá prestar provas de redação e prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos. O concurso público será conduzido pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, ao FMG. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas em nosso portal. Acesse! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.